Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, sim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e eles nos teriam engolido vivos, sim, quando a sua ira se acendeu contra nós e a sua maldade teriam nos tragado. Eles eram como águas poderosas que nos submergiam, que cobriam a nossa alma, que passaram sobre nós como torrentes de agonia, águas impetuosas, passaram sobre a nossa alma. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não teríamos sobrevivido. Portanto, bendito seja o Senhor que não nos entregou por presa aos dentes deles. Louvado seja o nome do Senhor. Salvou-se a nossa alma como um pássaro. É salvo do laço do passarinheiro. Ó Deus, obrigado. Quebrou-se o laço e nós ficamos livres. O nosso socorro está em um nome do Senhor, nosso Deus, Criador do Universo, Redentor da nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Vem me ver TV. O canal é você.